A CIDADE NO BRASIL 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 Então, o povo tem o homem como um marculo após o nome do o homem Vincent. Então, o povo tem o homem escrito para ele. O que você quer dizer? E aí, vamos lá, vamos lá. E dizirei o Ti wão cheman kwey roua Woyen bombe ni E boarok ou Tabi e tutu irapada Woyen le lo e jé oule E jé yele E jé malu Choube e jé ou dindie Ninyan Lola barajou Ni nou gogbo wang Oku kwan ganjou ouro Ni wansaba mafim bojou la Ti chey roua woyen tutu Toba ti rouro Woyen miye ninyan bengen Bi wans ba si ti chey gogbo yrou bo A ti e tutu wang Yitan la jujye ouro ganjou E nikeni Toba ti koko waki roua La yisanan Ni idati kutu kutu Iroo ni ta wunye Ni yo fori gba iku ala yisanan kwo Ni tori wikbe E jé fwen jé E mi fwen mini Akpada kekwataki Ni nobi wanti manche E tutu wilakpada A ti e boarok ou On leg borti mosofon yinye ou E t i n borti mosofon yinye ouro ganjou andako torri o nam ae jude kepa ni oh, oh jude kereni oh edako e rota se semi nede do andyelo manguirala e mo jepalanuku ala sopome e dako torri o nam e shalumi ya ua e jo adim nato a kubutepani kasi la si e jo kesati ba wadolem yom ye manini edako ya ua okuna gansutan wolo juni e dako Eu moro pra não me levar. Eu não lhe vou embora. Eu não lhe vou embora. Eu quei, meu Deus. Eu amei. Eu eu posso ir embora. Eu não sei que o que acontece. Eu não lhe movimento. Eu lhe cumpriam. É, Draco, não fique mais alguma coisa que eu estou a lido. Isso é muito bom. É, Draco, não fique tão bom! Você não vai ficar bem. É, Draco, é um saludo! É, Djebúrê! É, Djebúrê! Ha! É, Djebúrê! É! É e o meu amor! É, eu morro! É, eu morro! É, eu morro! Lá, eu morro! O Brasil tem, Narada que faz a Domingão e a Alemanha, o que vai? O que é isso? Eu não sei que não é isso, eu não sei se não. Tem que falar, no acredito, Eu vou melhorar até o momento. e você não sabe. Eu também ou não sabe. Você precisa de mim. Você pode zíper. Eu vou levar a Domingo, e Domingo, eu não quero ver se do. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. não. Não, não. não. não, não. 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 não.